A diretoria de serviços, que era o Renato Duque, foi indicada pelo José de Seu. A diretoria de gás e energia, que era o Hildo Sauer, foi indicada pelo PT, ele era quadro do PT. A diretoria de exploração e produção foi indicada por uma pessoa que era o presidente do diretório do PT de Nova Friburgo. Desculpa, a diretoria se chama gás e... Gás e energia. Então, repetindo aqui. Diretoria de engenharia e serviços, Renato Duque, indicado pelo José de Seu. PT. Diretoria de gás e energia, Hildo Sauer, indicado pelo PT. Hildo Sauer, ele era, na época que estava se preparando, Lula ganhou as eleições e aí assumiu em janeiro. No período em que ganha as eleições até em janeiro, o governo se reúne para preparar o modelo de governo, aquele negócio todo. E ele foi responsável, era um dos responsáveis que o Lula indicou, para trabalhar na área de energia. Hildo Sauer. Ele era professor da USP, na área de energia. E ele estava tudo caminhando para ele ser o ministro de Minas e Energia. Porque ele ajudou a montar o programa do PT para o assunto energia. Só que, por não ser que cargas d'água, teve uma apresentação, nesse período, da secretária de energia do governo do Rio Grande do Sul, para o Lula. O governo do Rio Grande do Sul, naquele problema de apagão que nós tivemos em 2001, o governo do Rio Grande do Sul se saiu bem nesse processo e tal, aquele negócio todo. Então, essa secretária de energia do Rio Grande do Sul, o Lula chamou para fazer uma apresentação para ele. Aí, essa secretária chegou lá com o laptop e tal, bem avançado em tecnologia, e fez uma apresentação para o Lula. E o Lula gostou muito da apresentação que ela fez. E aí, em vez de assumir o Ministério da Minas e Energia, o Hildo Sauer, assumiu o Ministério da Energia, a secretária, chamada Dilma Rousseff. Então, o Hildo Sauer nunca aceitou isso. Então, o relacionamento do Hildo Sauer com a ministra, na época, de Minas e Energia, Dilma Rousseff, que era presidente do Conselho da Administração, a Dilma Rousseff assumiu o Conselho da Administração da Petrobras em 2003 e foi presidente do Conselho até 2010. Então, assuntos da Petrobras que dependiam do Conselho, se foram feitos de forma certa ou foram feitos de forma errada, ela acompanhou tudo, porque ela era o presidente do Conselho. E se outros problemas ocorreram na Petrobras, ela deveria saber, porque ela era o presidente do Conselho. Então, houve uma rixa muito grande entre o Hildo Sauer e a... O senhor alguma vez conversou com ela sobre esse esquema da caracterização? Não, nunca. Essa relação entre o Hildo Sauer e Dilma Rousseff foi muito desgastante. Tanto que nas reuniões, às vezes, saía faísca nas reuniões, porque a gente participava da reunião do Conselho, os diretores, embora não fossem membros do Conselho, o Conselho chamava a gente para esclarecimento, que é o negócio todo. Então, eu vi muitas faíscas entre os dois, até que, em determinado momento, o Hildo Sauer deixou de participar da reunião do Conselho para não ter mais desgaste. Tinha reunião do Conselho e ele não ia. E até, mais na frente, o que aconteceu? Dilma Rousseff tirou o Hildo Sauer e colocou no lugar dele Graça Foster.